Bom dia, boa tarde, ó, vamos catar aqui, tempero, ó, a mãozão, ó, ó, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, ó, gente, eu não boto muita não, ó, como é grande, só boto uma, aqui a favaca grossa, ó, o povo chama martelão grosso, é isso aqui, ó, ó. Não tá bonito, ó, ó meus coentinhos daqui, dá pra vocês verem, ó, gente, eu tenho tanta muda de abacate, aqui foi meu irmão que me deu, ó, ele trouxe lá na casa dele, Nossa Senhora da Vitória, e botou aqui, pra quando eu ir pra roça eu levar, aí só que eu não levei, que a gente tá arrumando as plantas primeiro, que não adianta implantar lá dentro dos matos, e depois se acabar lá, né, a gente tá arrumando a terra pra poder plantar as coisas, capinando. E aqui, gente, ó, minha cebolinha aqui, ó, tá fininha aí, ela já botei adubo e tudo, ó, tá aqui pra lá meus coentinhos, como é que tá, ó, aí não vem o caos, no muro que eu botei, tá colado aí no muro, ó, bom, não vem o caos, agora aqui vou tirar meus temperos, bora. Ó, 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 ó temperão, não. Depois que eu boto mais, né? No final. Aqui outro pé de salsa, ó. Alface aqui, ó. Outra aqui bonita, ó. Já dá pra comer ele. Eu comprei uma semente de foia pra poder, gente, sambiar. Tirar aqui uma foia pra vaca fina, aqui. E aí, gente, cheguei aqui. E aí, gente.